Muitas empresas usam a estratégia de fazer a movimentação financeira de todo o grupo apenas em um CNPJ. Às vezes é no CNPJ da matriz. Ou, quando esse CNPJ está sujo, eles usam o CNPJ de uma das filiares. Então imagina, o Zé abre aqui um mercadinho. O mercadinho começa a dar certo. Aí o Zé abre uma filial do mercadinho em um bairro. Aí está dando tão certo, ele abre em outro bairro. Acontece que nesse segundo bairro que o Zé abre o mercado, não está tão certo. E aí os fornecedores executam o mercadinho do Zé lá do bairro. Só que eles usam o CNPJ da filial. E no CNPJ da filial, eles não encontram nada. Como que você responsabiliza, alcança os bens do CNPJ da matriz e de outras filiares para o pagamento de dívida de qualquer uma delas? Por que isso? O STJ, ele já decidiu, e está aqui, está o número do julgado. O STJ, ele disse o seguinte. A filial, ela é uma espécie de estabelecimento empresarial que faz parte do acervo patrimonial de uma pessoa jurídica. A filial não ostenta personalidade jurídica própria. Ela não é pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa forma, segundo o STJ, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da FAPA e vice-versa. Sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema passem-jud. É um agravo regimental no RESP 1-490-814. É possível, então, que você consiga pedir para o juiz. Juiz, bloqueie dinheiro no SISBAJUD, mas não só no CNPJ da empresa que eu estou executando. Usa esses outros 10 CNPJs aqui, que são das filiais. O STJ, o STJ, o STJ, o STJ, o STJ, o STJ.